Fala, amigos do canal Mitsubukai! Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês que eu sempre quis fazer, falar um pouquinho das referências que eu coloquei em One Piece para poder a galera criar um entretenimento maior, trazer uma nostalgia, linkar... Onde é que será que essas ideias malucas do Glauco saíram? Então eu trouxe aqui, anotei tudo finalmente, meus amigos técnicos de jornada de One Piece me ajudaram muito nessa missão. Então, o primeiro de todos que eu anotei aqui é o Hachi. O Hachi, aquele polvinho lindinho, fofinho, que fala assim, né? Que a gente colocou uma vozinha assim, em sotaquezinho meio para lá de não sei onde, porque na voz do original ela já remetia muito a uma coisa parecida com o Falcão, né? O cantor Falcão, né? O poeta Falcão. Isso é coisa da Shangland, isso é coisa da Shangland. Dentro desse personagem do Hachi, também trouxe um pouquinho de imersão da época dos Trapalhões. Ô, da poltrona, ô, bichinho. Ô, da poltrona, da cadeira do banquinho. Tirando o Papagui, entrando agora no... Atirando o Hachi, entrando no Papagui, eu entregando o ouro antes da hora, tá vendo? Papagui. Papagui tem uma voz diferente da do original, que eu julgo até um pouquinho sem graça, e a gente foi muito mais na imagem. Essa é a diferença, inclusive, respondendo as pessoas de como vem as criatividades e as inserções em One Piece. É isso, é uma viagem mental partindo daqui, onde o Papagui me remete a uma coisa muito de Holodun, com aquela boina bonitona dele, assim, e aquele ó, clinhos dele, então parece um cara meio praeiro, uma coisa meio relax, e aí a gente começou a lembrar do Cavaleiro de Pedras, o mais relaxado, também cantando a musiquinha de Caetano Veloso, então ficou uma coisa meio que assim, eu não sei se eu me fiz entender, mas dane-se, isso que saiu da minha cabeça para trazer para vocês, beleza? Gosto muito de você, sereinha. E aí, o próximo que eu me lembro é o Silvio Santos. Aliás, se vocês lembrarem de mais algum, coloque aqui nos comentários, que a gente faz mais vídeo. Se juntar mais uns 5, 6 aí, a gente faz outro vídeo, por que não? O Silvio Santos é um episódio filler de One Piece pós-Alabasta, que no Japão eles homenagearam um vendedor de Shoptime lá, e aí eu olhei e falei, como é que a gente pode transmitir isso para o nosso público, né? E aí eu olhei, o cara com terninho, cabelinho bem penteadinho, e aí vendendo coisas, que que ele remete? Um camelô? Então, camelô, mas oi! E aí começou, e aí veio a incerteza, será que eu coloco, será que eu não coloco? Chamei, oh, oh, salsicha! Bate leite! Chamei o Marcelo Salsicha, falei, eu quero o Silvio Santos, Marcelo Salsicha! Ele veio, está brincando, Glauca, não vamos citar o nome, não citamos nada do nome do Silvio Santos lá, que era uma inspiração do Silvio Santos nesse personagem. No Brasil, se tornou o episódio mais assistido de One Piece, e ele é o episódio menos assistido no mundo inteiro. Meu nome é Rice Rice, do serviço de entregas Dendem Mushi. Depois do Silvio Santos, eu consegui homenagear a série que eu mais gosto nessa vida, que é Chaves, eu consegui homenagear com o personagem e a voz do personagem, o criador dos bodes lá. Logo depois do episódio do Silvio Santos, eu coloquei o Carlos Seidel e é o Seu Madruga, colocamos os bordões do Seu Madruga, não estragamos nada, porque são episódios filler, para a galera se divertir. Então, assistam, se eu não me engano, o episódio 137 aí, me corrijam se eu tiver errado. Vocês são muito bolengas, eu só não te dou outra, por quê? O outro que eu marquei aqui, está tudo fora de ordem, tá galera? O Duval, o Duval que é a caricatura do Sandy, caricatura do Sandy, porque o Sandy tem ódio, o primeiro cartaz de recompensa do Sandy vem com a cara do Duval, e quando ele se encontra com o Sandy, ele... Ah, vocês já assistiram, né? Ele toma um piau do Sandy, e como o Sandy é feito pelo queridíssimo Wendel Becerra, que faz o nosso querido Sandy, pra vocês, pra mim não, eu odeio o Sandy. A gente brincou, na hora que ele leva muita porrada, que ele ficava lá tomando porrada e fazia o som de... Por que não? Vou homenagear o Wendel e colocar lá o Bob Esponja... E aí depois que ele toma um piau do Sandy, a cara dele fica toda reconstruída, parece que ele fez uma plástica, só que ele tenta falar e desconstrói, começa a contorcer a cara dele, e aí tem o Rafael Rossato, que faz o Duval, ele tá falando, ai mestre, perna negra, começa a entortar a cara dele... Você não tá acostumado a piscar, para com isso! E tem um episódio especial do Duval, que é aquela de grande punk, mostram eles numa época em que o Oda já tava idealizando o desenho de do ano, tudo, e o Duval tá nessa corrida de palanquim lá com o pessoal, querendo montar um com a equipe dele, uma coisa assim, e os caras falham miseravelmente. Ele olha assim, coloca a mão no palanquim, olha pra trás e coloca a mão... Aí eu falei, não tem escapatória! Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ele é um aviador com os bigodes, os bigodes compridos, logo bigodes compridos remete a um certo português. Então, César Marquete manda aí o português de Portugal, manda todas as gírias ali, ficou muito legal. Queres me enfrentar? Não me importa em ser seu oponente, gajo do inferno. Nós temos que falar dessa diva Ivankov dublada pelo Nando Mendonça, maravilhoso Nando Mendonça, meu amigo. Beijaço pra ele também, criativo pra caramba, a gente deitou em cima da Ivankov. E a gente fez uma homenagem, numa das horas que a Ivankov pega o microfone, ela canta Rosana. Como uma deusa, você me mata. Então ficou muito legal também. Como uma deusa. Aqui nós temos também o Usopp, naquele episódio especial do Chopper Man. A gente colocou ele com os bigodones, assim, uma coisa muito parecida, como um francês. Um francês, o meu francês é ridículo, tá, gente? Então, o Chaudabada falando igual um francês, então, adianta a ti. Eu comecei a falar igual um francês, então ficou muito legal, eu achei muito legal, mas a ideia não foi igual, foi minha. Não, foi minha sim, Adrien. Não começa que as ideias todas são minhas, seus vagabundos. E temos uma homenagem ao Reginaldo Rossi, nosso querido brega do Brasil, jogando com a imagem de novo. Cabelão black power e tal, óculos coloridos. A gente meteu um garçom aqui, mas me livrar. Mas depois quebra, toca um outro trecho da música. A gente adaptou, pra não dar direitos, claro. Ah, e aqui é um momento fantástico. O Thriller Bark, quando a Carol dublou o Luffy Ors, que ele tá lá fazendo o alongamento dele pra entrar em combate, se alongando, a gente colocou lá uma homenagem a Jean Giovanni. Nossa, como eu sou velho e brega, né? Então ele vai lá, vamos dar as mãos, um, dois, três, quem alfaço se ferra de vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem alfaço se ferra de vez. Os filmes também, né? Que a gente colocou várias homenagens aí, brincamos bastante nos filmes. Strong World, personagem Brook, meu querido amigo, irmão Guilherme Briggs, a gente colocou com o Frank andando no deserto com uma moto estilizada. Chamava Harley Lagostone. E aí o Brook pergunta, o que que é isso aqui? É a minha moto personalizada, Harley Lagostone. E tava andando no sertão, e aí o Brook canta uma música X no original, a gente colocou lá. Harley Lagostone, quando eu leio o Lagostone. Então homenageamos aqui o Gonzaguinha. Quando vi o Lagostone. E no filme Z, o vilão, o Z, o próprio Z, com aqueles óculos escuros, aquela experiência dele de mestre dos almirantes da marinha, a gente colocou a voz do Luiz Fire Mota, que é a voz do Toguro. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Trocamos os textos que foram pertinentes pra combinar, pra como o Toguro falaria com o Yusuke, uma coisa ou outra. Em vez de usar, vou usar toda a minha força, vou usar 100% do meu poder. Usarei os meus 100%. E do que eu marquei aqui por último, em Impel Down também, a gente homenageou a obra que me fez gostar de todos os animes, que me fez estar na dublagem, que é Cavaleiros do Zodíaco, o Mr. Tree. O Mr. Tree vai pra neve lá, uma hora que ele vai pra neve junto com o Padi. E aí ele manda um PODE DIAMANTE. PODE DIAMANTE. E é isso, galera. Era o vídeo de homenagens, inspirações e inserts em One Piece, que nenhuma inteligência artificial, só uma inteligência cagal igual a minha, consegue. Então tá aqui o vídeo de grande parte das imersões e inserts que a gente colocou pra entretenimento dessa obra que a gente tanto ama. Tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima! Fui! E não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos à marca de 80 milhões de homens!